E aí, gente! Dança com o duro Com a mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o duro Não se canse agora, começou a acessar Mexa a cabeça e dança com o duro Com a mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança com o duro Não se canse agora, começou a acessar Mexa a cabeça e dança com o duro Quem pode tomar a força que entra nas suas veias Fica quente, gruda na gente, ferve, esquenta, incendeia E quem pode parar isso que descontrola suas cadeiras Esse fogo que queima por dentro e lento vai me temperar A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta e sacode duro Não se canse agora, começou a acessar Mexa a cabeça e sacode duro Balançar é uma loucura A morena vem do meu lado Ninguém vai ficar barato Quero ver mexer com o duro Balançar é uma loucura A morena vem do meu lado Ninguém vai ficar barato Oi, 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 oi É pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Dança com o duro Não se canse agora Começou a acessar Mexa a cabeça Dança com o duro Balançar é uma loucura A morena vem do meu lado Ninguém vai ficar barato Quero ver mexer com o duro Balançar é uma loucura A morena vem do meu lado Ninguém vai ficar barato Oi, 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 oi É pra quebrar, vamos dançar Oi, 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 oi Seja a morena vem balançar Oi, 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 oi Vai, 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 festa Vai, 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 festa Vai, 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 festa Festa vai, vai, vai Festa vai, vai, vai Festa vai, vai, vai Festa vai, vai, vai Festa vai, vai Brássimo e amor Com a mão pra cima Se tu não soltar Na meia posta Dança no futuro Dança, não se canse agora Não se for uma festa Mexe a cabeça E dança no futuro E dança no futuro